Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Coruja Plantão Corujão pra você, pra gente falar sobre um post do Jeff Kaplan lá no fórum oficial, o novo fórum do Overwatch, onde ele fala sobre a situação do Ranzo, cara. Antes da gente começar o Plantão, eu queria pedir desculpa pelo atraso do Plantão, não sair exatamente na hora que a parada apareceu pra mim, né, que eu achei a notícia, porque o YouTube resolveu trollar com esse erro aí que vários YouTubers estão tendo, você não consegue editar o vídeo, toda vez que você clica pra editar o vídeo pra liberar ele, dá esse erro, e aí a gente não consegue liberar o vídeo pra vocês, então desculpa e vamos para o Plantão Corujão. Pra quem não tá sabendo, o Ranzo vai sofrer um rework em alguma habilidade sua ou em algumas habilidades, e aí o Jeff Kaplan fez um post atualizando a gente sobre como está ali o nosso querido Ranzerino, e aí ele fala o seguinte, eles ainda não tiveram tempo de colocar os efeitos visuais, os sons, as animações, as habilidades, porque eles preferiram primeiro testar as habilidades em game, saber como elas iriam se comportar, pra não gastar tempo da galera da arte ali, sabe aqueles artistas maneiros que fazem tudo lindão pra gente, então, eles não quiseram gastar o tempo de trabalho daquela galera, que provavelmente está focada em várias outras coisas do Overwatch. Aí agora, ele falou o seguinte, sim, agora chegamos aonde queríamos, e vamos marcar no calendário desses artistas, né, da galera que cuida da arte do Overwatch, pra que eles possam sim criar os efeitos visuais, sonoros, animações e tudo mais, relacionado àquela habilidade nova do Ranzo, ou àquelas habilidades novas, né, a gente ainda não sabe porque não chegou ao PTR. Então, como ele disse aqui, assim que eles concluírem essas coisinhas aí, os efeitos visuais, animação, som, tudo mais, será liberado lá no PTR primeiro, pra que a gente possa testar e averiguar se realmente valeu a pena todo o trabalho da equipe de Overwatch. Lembrando que ele ainda fala o seguinte, eles colocaram já as modificações do Doomfist, Sombra e May, porque eles não precisaram mudar nada relacionado à parte de efeitos visuais, som, ou a qualquer animação do herói, por isso é bem mais fácil liberar lá no servidor de teste esses heróis pra que a gente possa testar. Então vamos torcer para que em breve a gente possa sim testar o Ranzoerino lá no PTR, pra gente saber se tá melhor ou pior do que a Scattershot, que sério, flecha dispersora no pezinho, ninguém merece, Zarya tá aí pra dizer como é triste recebê-la no pezinho, e a Orissa também não fica nada feliz em receber uma flecha dispersora no pé. Então, muito obrigado, lembre-se de deixar aquele like delicinha, se inscreva no canal, e até o próximo Plantão Corujão!